E aí gente, tudo bom? Eu tô passando aqui para fazer um videozinho, porque eu tô precisando falar disso faz tempo, que é o seguinte, acho que ontem, dia 24, para você que tá vendo em outro momento, vou até conferir aqui no calendário, mas nessa semana, final de junho de 2020, a gente completou, para quem estava fazendo, a gente completou 100 dias de quarentena, hoje eu, é, foi ontem, aqui consta 101 dias, não quer focar, fizemos 101 dias de quarentena, hoje, na gravação desse vídeo, ontem foi o centésimo, isso tem repercutido bastante na internet, tem sido falado bastante sobre, pelo seguinte, é, muita gente aderiu fielmente à quarentena do coronavírus, e teve gente que cagou e andou, o nosso governo cagou e andou para a população, e eu vim falar sobre isso, porque eu, meu marido, enfim, somos um, somos dois, dos alguns, uns vários, não muitos, infelizmente, que aderiram à quarentena e tinham a possibilidade de ficar em casa, e ficaram em casa, esse tempo todo, a gente tá muito lembrando de casa, praticamente os 100 dias inteiros, sem quase nenhum contato com a rua, ou mais longe que a gente era na portaria, receber entrega, quase não fomos ao supermercado, a gente pedia tudo pelo celular, chegava na porta de casa, foram pouquíssimas as vezes que a gente saiu de casa para alguma coisa, meu marido precisou ir no veterinário, uma vez foi, ele, eu nem sei se antes do veterinário aconteceu, além do supermercado, no supermercado só fui uma vez e fui outra semana retrasada, que eu até postei um vídeo, então assim, a gente saiu muito pouco, e muitas pessoas que têm essa possibilidade, também ficaram em casa, só que a gente se depara com o seguinte, hoje é 25 de 6, acho que acabou de chegar a número, não, chegou não, e essa semana a gente só tá com quase 1 milhão e 200 mil casos confirmados de coronavírus no Brasil, mais de 50 mil mortes, e vendo todo tipo de coisa acontecer, vendo gente quebrando quarentena, gente fazendo festinha, presidentes falando que é gripezinha, que ele não é coveiro, que é não sei o que, governo realmente com planos de esperar que a população mais pobre morra ou mais jovem, gente que não se conscientiza, gente que não tem condição de ficar em casa e infelizmente precisa sair, a gente tá vendo de tudo, e aí eu vim fazer esse vídeo pra quem conseguiu ficar em casa, por quê? Como eu, como meu marido, por quê? Quando passa 100 dias de uma coisa dessa, de um isolamento desse porte, que você conseguiu cumprir o máximo possível, e você não viu nenhum resultado, vou explicar as aspas já já, você fica, porra, não é possível, eu perdi meu tempo, não sei o que. Primeiro de tudo, a gente não perdeu tempo, por quê? Porque a gente preservou nossas vidas e as vidas de pessoas ao nosso redor. Não vale a pena a gente surtar pensando que, nossa, puta que pariu, eu fiz um negócio desse, eu fiquei esse tempo todo em casa e nada aconteceu, não serviu de nada, serviu, você preservou a sua vida, você preservou a vida de pessoas à sua volta, da sua família, seja lá de quem for. É difícil digerir o fato? Não, é, perdão, é muito difícil digerir o fato. É muito difícil entender que a gente fez um senhor esforço e não fomos muito longe? É. A gente perdeu o time da quarentena real, vamos dizer assim, de toda a população se isolar o máximo possível, do governo dar medidas para que a população se isolasse e que o vírus pudesse abaixar a tal da curva que tanto falam nos telejornais, nos sites. Só que isso não aconteceu. O governo tem um plano suicida para a população, ele quer mais que todo mundo morra, os ricos principalmente. É óbvio isso, isso é um fato claro, a partir do momento que você vê prefeitos, governadores, empresários, etc., defendendo a reabertura do comércio num momento que milhares de pessoas morreram e outros milhões se infectaram e estão lutando hospitais e tal, você vê que é óbvio que estão pouco se fodendo, porque sempre vai ter mão de obra para repor aquela mão de obra obra pobre que morreu. Teve uma pesquisa recente que mais de 65% dos pesquisados pertenciam a uma classe pobre, dos pesquisados que foram afetados pelo coronavírus. Pertencem a uma classe pobre. Ninguém era ali de média alta. Teve um número também que teve, se eu estiver errado, perdão, porque é o que eu lembro agora e eu não tenho aqui para pegar. E 2% de todos eram pessoas ricas, tipo governadores, tipo empresários, sabe? 2%. 2% dessas pessoas da pesquisa. Então, assim, é mais do que claro que esse vírus afeta. Porque teve muita gente que falou assim, não é, porque esse vírus não tem rico, não tem pobre, não tem doceiro, todo mundo volta desafetado. Jamais. Porque quem pode ficar em casa, fica. Quem pode se enfiar no hospital, se enfia. Quem pode ir para outro país, vai. E o pobre continua se fodendo. O pobre, ele vai para a rua trabalhar porque ele precisa se alimentar, ele precisa ter condição de viver. Então, continua existindo, sim, essa distinção entre o mais favorecido e o menos favorecido. Entre o rico e o pobre, em bom português. Então, assim, a distinção continua, a separação continua, o vírus continua se alastrando, as mortes continuam acontecendo. Não há planos visíveis e óbvios dos governos para que isso ande melhor, para que essa curva acabe, para que isso acabe. Hoje, dia 25, São Paulo, cidade de São Paulo, está planejando reabertura de comércio, e bares e restaurantes para a semana que vem, planejando o retorno de aulas, como diz, de alunos. É óbvio que isso vai da merda, mas eles não estão preocupados com isso. Não existe uma preocupação tipo, vamos dar renda para todo mundo ficar em casa. Não é auxílio emergencial, 600 reais que resolve a vida do povo. É corte de suspensão de luz, água, gás, aluguel, essas coisas. Recursos para se alimentar, recursos para se manter, se manter mesmo. Não existe essa história de que o país vai quebrar. Não existe. Porque você e eu, todos nós, sabemos muito bem quanto de dinheiro que tem, para onde que esse dinheiro vai, da onde que esse dinheiro some, e o que que não é feito com esse dinheiro. Por quê? Porque se tudo quanto de dinheiro que chega no governo federal, enfim, a gente já sabe, essa trambiquice toda, também, caja em toda, sei lá como é que fala, se todo esse recurso fosse utilizado, para o que deve, a gente não tinha. Além de uma crise de saúde, no caso da pandemia, a gente não ia ter crise na educação, crise na política, crise na saúde pública, vamos dizer assim também. Então, a gente está enfrentando tudo isso ao mesmo tempo, aliás. A gente está vivendo uma pandemia dentro de uma crise de saúde, dentro de uma crise de educação, dentro de uma crise de... de... crise populacional, dentro de uma crise política. A gente está... vamos sobrevivendo. Então, assim, para você... O que eu estou falando tudo isso? para mostrar que, apesar de não parecer, a gente foi a algum lugar. A gente foi a algum lugar. Você que conseguiu ficar em casa, você não perdeu o seu tempo, você não é palhaço. Nada do tipo. Como, às vezes, a gente se sente. Você preservou a sua vida, você preservou a vida de outras pessoas. Você conseguiu fazer com que aquele número não fosse ainda pior. Ele já é ruim, por outros motivos. Tá? Então... É um vídeo para debater sobre tudo, claro. Mas... Falar para você, assim como eu, que... A gente conseguiu, de alguma forma, se preservar. A gente conseguiu, de alguma forma, preservar todo mundo. Eu recebi uma mensagem aqui, que fala assim, que eu falei, essa sensação dos... Antes de gravar o vídeo, essa sensação dos 100 dias é horrível. E eu ainda estou tentando lidar com o fato de que eu fui otário, ao mesmo tempo que eu sei que preservei minha vida. Aí o Rod, que é um twitteiro, que inclusive é produtor daquele quadro, isso a Globo não mostra, que tinha no Fantástico. Falou, não foi. Nenhum de nós que respeitou a quarentena foi otário. A gente fez o que todo mundo deveria ter feito, mas não fez. Esse é o ponto. A gente não foi otário. A gente fez o que todo mundo deveria ter feito, o que outros países fizeram. E com isso a gente preservou uma quantidade enorme de vidas, incluindo as nossas. Só que... A gente também não tem culpa. Se... Quem deveria conscientizar, quem deveria manter... Sabe? Não tem culpa. A gente não tem culpa. Então, é um vídeo para dizer. São 100 dias. Se você conseguiu cumprir esses 100 dias, muito obrigado. Você não foi otário. Você não foi palhaço. Você não perdeu seu tempo. Você, sim, abriu mão de muitas coisas. Você abriu mão de sentir o vento na sua pele. Você abriu mão de estar em contato com pessoas que você ama. Mas você ajudou. E eu sei muito bem como é terrível passar 100 dias no isolamento e ver que nada adiantou. Mas respira fundo. E vamos em frente. Porque é o jeito. A gente está tendo que viver uma guerra. E vamos continuar a nossa guerra. Só não desista. É um vídeo para dizer. Não desista. Não desista. Agora. Sabe? Porque agora a gente já está no caminho mesmo. Continue preservando vidas. Esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Já deixou de ser um momento. É o famoso novo normal. Que tanto falam. A gente vai ter que se readequar muito. A gente vai passar a ter outros hábitos. Quando aí sim for possível retomar as vidas. Do mais normal possível. Quando o número de casos e etc. Estiver de fato abaixado. E eu espero que isso aconteça logo. A gente vai viver um novo normal. Porque o Brasil perdeu tempo. De se conservar na pandemia. Perdeu tempo de se isolar. E segurar o vírus. Nós somos o novo epicentro. Da pandemia. Novo não. Faz tempo. Já que a gente está nessa. Porque se a gente é um dos países que menos testem. Mais tem casos. Imagina se testasse todo mundo. A gente ia descobrir que tem um triplo. Quase cinco vezes. O número de casos e mortes. Então. É difícil para porra. Mas não se sinta mal. Por algo que você fez de bom. Só sinta que você precisa continuar. Continua e fazendo a mesma coisa de sempre. O máximo possível para se entreter. Para ficar em casa. Para respirar fundo. Para aguentar. Para preservar a sua vida. A vida de outras pessoas. E se adequar a essa nova realidade. Só não deixa que. Vou falar com essas palavras. E foda-se. Porque não sou cientista político. Eu sou uma pessoa normal. Não deixe que a proposta do governo. De matar todo mundo. Também penetre em você. Então não deixe que essa ideia de. Ah foda-se. Já deu tudo errado mesmo. Então eu vou começar a me descuidar. E aí você se infecta. Você morre. Não deixa que essa ideia. Esse objetivo dele. Se concretize também em você. Porque já se concretizou em um monte de vida. E aqui ó. Um monte de vida perdida. Então. Se cuida. Continua descuidando. Continua. Tentando levar. Porque é o jeito. Essa é a nossa luta. Eu sou bem sincero. Eu sinto muito também. Eu sou muito sincero. Essa é a nossa luta. É a nossa guerra. Que a gente tem que viver. A gente nasceu nesse país. E a gente está fadado a viver isso. Então. Bora vai. Tu já está aqui. Já veio até aqui. Vamos embora. Que venham. A quantidade de dinheiro que precisar vir. Para a gente poder resolver. Só não desiste. Porque sinceramente. Estou falando do meu coração. Da vontade de eu pegar. E fazer 500 coisas que eu gostaria muito de fazer. Até profissionais. Que é isso gente. Pelo amor de Deus. Até profissionais. Que eu gostaria de fazer. E eu não posso. Porque eu não posso sair da minha casa. Para preservar. A minha vida. Porque apesar de tudo. Eu gosto muito de viver. Eu não estou afim de morrer agora. Eu vivo falando aqui em casa. Se eu pegar um coronavírio agora. Eu vou ficar puto. Não estou fazendo tanta coisa na minha vida. Pelo amor de Deus. Então por favor. Fomos no meu coração. Não desiste. A essa altura do campeonato. Tá. Não se sinta mal. Como eu me senti. Pode brincar assim. Com a ideia de. Cara. Meu Deus. Só eu. Mais 10. Preciso de 40 anos. Assim. Pode brincar. Isso é um fato. Mas. Ele não desiste. Porque. Sem nós. Pense nisso. Sem nós. Seria muito pior. Ia ter. Muito mais vida perdida. Incluindo as nossas. Então. É isso. É um recado. Para dizer que. Objetivo. Objetivo. Óbvio. Dessa. Córdia. Que cuida. Desse país. Ou que manda. Nesse país. É. 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 Que a gente morra mesmo. E que sejamos substituídos. 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 Porque para eles. Não demite. Eles não tem que se fudendo. E que. A gente possa continuar. Indo contra isso. Porque. É difícil. Mas. Se a gente conseguiu. Ficar em casa. A gente foi contra isso. Se a gente conseguiu. Conscientizar outras pessoas. A gente foi contra isso. Se a gente conseguiu. Aguentar. Saudade. Medo. Tudo que dá. A gente foi contra isso. E contra isso. É a melhor coisa que a gente faz. Porque. Se a gente não for. A gente morre. Não sai você. Eu já falei. Estou super afim. De continuar vivendo. Pois amo. Viver. Cheio de coisa. Para fazer nessa vida. Eu ainda vou fazer 21 anos. Pelo amor de Deus. É isso. Vamos em frente. A gente vai debater muito ainda. Sobre isso. Tá bom? Muito obrigado. Você que veio aqui. Assiste esse vídeo. Sobre os 100 dias. Espero ter sido claro. Se não fui. Que pena. Então sou cientista político mesmo. Só queria desabafar. E. Até qualquer hora. Esse não é o vídeo padrão do canal. A gente ri. A gente joga. Mas. O canal é meu. Aquele, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Até qualquer hora.